O mercado automobilístico vai muito bem, obrigada, bateu recorde de produção em 2012. Só no ano passado foram 3 milhões e 700 mil emplacamentos de veículos. Bom, um mercado dessa magnitude, obviamente, que tem que se preparar para as tendências para 2014, para continuar crescendo. Para falar sobre esse assunto, temos aqui no Business, que está no ar, o nosso querido Ricardo Mantini, empresário do setor de veículos. Muito obrigada pela sua presença aqui, meu querido. Você está acostumada com o Ricardo mesmo, hein? Ah, eu falei Ricardo, é o Renato, é que eu sou amiga dos três. Do Cláudio, do Ricardo, que é o Rolha, e do Renato, que é o Mala, eu sou amiga da família inteira. Mas não tem problema, né? É um prazer. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Bom, e por falar em tendências, Business que está no ar, né? Se você não conseguir assistir aqui, você pega pela NET, www.rejotvshop.com. Mas o gostoso mesmo é acompanhar aqui pelo canal 27 da NET. 24 horas no ar com as melhores ofertas do mercado de Bauru e região. Então vamos lá, por falar em tendência, quais são as tendências do mercado automobilístico mais fortes, mais puxadas para 2014? Bom, as tendências é que se repita 2013, mas eu acredito que nós teremos aí uma queda em torno de 6, 7% no final. Tá, aí acompanha a economia, as previsões da economia, é isso? Sim, sim. E a que você atribui esse boom de 2014, 2013? Esse boom de 2013, no caso, é 2012. 2013. 2012. Com reflexo em 2013. Isso. 2013 teve uma ligeira queda sobre 2012. Muito pequena, por sinal. Quase imperceptível, né? Mas eu acredito que agora, em 2014, nós vamos ter uma pequena queda sobre 2013. Tá. Isso é o que está acontecendo na economia como um todo, não no ramo automobilístico. A economia como um todo cresceu muito, foi muito rápido. É natural que tenha um momento de uma ressaca, mas uma ressaca muito pequena. Sempre quando existe um crescimento grande, foi como a queda da Bolsa em 29, o crash da Bolsa. Não, mas assim, quebrou porque era muita eufonia na época. Agora, até que vou falar um pouco de tecnologia. Os mercados maduros têm um papel-chave no avanço da tecnologia, certo? Mercados mais, vamos dizer assim, emergentes, como é o do Brasil, têm alguma influência na produção dos carros na Europa, por exemplo? Não, não vejo isso. A gente tem uma coisa ou outra, muito pequena, perto da evolução, da qualidade, da tecnologia dos carros, a gente influi muito pouco nisso daí. Nós temos o caso, que é nítido, o carro flex, né? Mas não tem uma grande influência no resto do mundo. O carro flex é uma coisa genuinamente brasileira, por conta até do pro-álcool, né? Sim, do pro-álcool, lógico. E hoje, pois, já que você tocou nesse assunto, nós estamos com o preço do álcool aí, pau a pau com a gasolina, né? O que você acha a respeito disso? Existe uma tendência aí a voltar, não ter mais o flex? Você acha que o programa pro-álcool, o apoio que o governo dá à produção de álcool é menor do que deveria? Olha, veja bem, eu não estou 100% dentro do mercado do álcool, né? Porque por conta de eu sou comerciante de veículos, ok? Mas o que a gente vê é que os usineiros reclamam muito dos altos custos e do preço baixo e essa equação entre preço de gasolina e preço de álcool cabe ao governo e, no caso, aos usineiros se acertarem o que não pode é continuar o preço do álcool como está e o preço da gasolina, porque ambos estão muito próximos. E isso acontecendo, existe uma migração para o combustível gasolina. Mas isso não interfere na venda? Não, não. Tanto que o carro, você pode usar gasolina ou álcool. Renato, como que é o gosto do brasileiro na hora de comprar um carro? O que o brasileiro quer a hora que ele entra numa agência automobilística de carros? O que ele quer? O que ele procura? Bom, vamos lá. É preço? É qualidade? Primeiro, o consumidor brasileiro está bem mais exigente que antes, né? E, obviamente, ele quer carros de ótima qualidade. Hoje, o consumidor, ele pede mais qualidade e os carros brasileiros estão com ótima qualidade. Os carros estão com ótima qualidade. Hoje, por exemplo, é dificilmente você não encontra no mercado um carro que não te atenda. Dificilmente. Para todos os gostos. Nós temos todos os modelos, não estou dizendo a marca que eu represento hoje, estou dizendo a indústria. De uma maneira geral. No caso, no meu caso em particular, no caso da General Motors, nós temos uma gama de produto extremamente extensa. O que acontece com as demais. Então, hoje, dificilmente um consumidor vai ao mercado e nem encontra um carro de qualidade que atenda os gostos dele. Muito difícil. É, um carro, existe... Existe... Eu me lembro, a gente ia comprar carro antigamente, mas não compra carro importado, porque o carro importado, as peças são difíceis de encontrar. Você vai repor peça, não acha. A peça é muito cara. É melhor mesmo comprar o carro nacional. O carro nacional é mais resistente às ruas esburacadas do Brasil. É lenda isso? Hoje em dia isso mudou? Não, não é lenda. Não é lenda. Os carros produzidos aqui, obviamente, eles têm uma atenção especial às qualidades das rodovias e das ruas. E, no caso, as peças nacionais, sem sombra de dúvidas, são mais baratas que uma peça importada. Você acha que a produção nacional, ela está chegando, ela caminha, ela caminha, a indústria brasileira hoje, para a equiparação da qualidade do nível dos carros importados, dos carros europeus? Sim, ela caminha para... Não depreciando, obviamente, os carros nacionais, porque eu sou consumidora de carros nacionais e adoro. Não, mas ela caminha para isso. O consumidor brasileiro cada vez está mais exigente. E a indústria nacional, atenta a isso, está se adequando ao máximo e trazendo produtos, produzindo produtos da melhor qualidade possível. Tanto que você veja os carros hoje disponíveis em relação àqueles que nós tínhamos a um passado não muito distante. Quais são os itens, os itens que o brasileiro quer hoje ter, entendeu? E pode hoje ter, porque, obviamente, nós tivemos aí uma ascensão da classe média, hoje você pode comprar um carro mais legal. Além da 1.0, 1.4, ar-condicionado, quais são os itens que o caboclo chega lá na agência e fala, eu quero um carro assim, 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 assim. Você veja, ao contrário do que muitos pensam, hoje vende-se bem mais carros 1.4 que 1.0. É mesmo? Sim. E dificilmente... Achei que 1.0 ainda fosse campeão. Não. Na quantidade. Não, na quantidade. Vende-se mais carros 1.4 que 1.0. E esses carros 1.4, dificilmente você os vende sem ar-condicionado em direção hidráulico e vidro elétrico. E agora, de acordo com a lei, com o ABS e Airbag, né? Isso, agora já são itens de segurança mandatórios hoje nos produtos, né? Com o custo repassado para o consumidor, né, Renatão? Não, não é bem assim. Querido, nós temos uma população, o Brasil envelhecendo aí, né? Éramos um país jovem, obviamente, que essa população está envelhecendo. Existe um diferencial nesse mercado para a terceira idade? Existe uma atenção da indústria nacional de colocar itens num carro que facilite a vida de alguém da terceira idade? Acontece que, com a evolução da indústria, com essas melhorias todas, automaticamente atende essa gama de consumidor. Porque hoje você tem um volume muito grande de carros com câmbio automático, com vidro elétrico. Então isso são itens de conforto e segurança para uma pessoa mais idosa. Hoje, dificilmente, você compra carro duas portas. A esmagadora maioria são carros quatro portas, que são exigências que se tinha antigamente as pessoas mais idosas. Hoje, é o desejo nacional, todo mundo quer carro quatro portas. Existe uma procura muito grande para os carros automáticos. Até os carros 1.4, hoje, o aumento de procura é muito grande em cima de câmbios automáticos. Antigamente, você vendia carro automáticos somente para carros que tivessem uma outra categoria. Seriam os sedãs mais luxuosos. Hoje, não. Hoje, existe uma procura muito grande e cresce a cada dia em cima de carros 1.4 automáticos. E para o consumidor, acaba compensando ele comprar o carro com alguns itens, mesmo que encareça um pouco mais o produto, por conta do conforto. E também, na hora dele querer, se ele quiser revender o carro, ele vende mais fácil. Acontece que você veja, o clima da terra aumentou. Hoje, é mais quente. Então, hoje, faz mais calor que antigamente. Então, querem mais o ar-condicionado. Aí, depois, experimentam o câmbio automático. Quem anda com o carro automático não quer mais o mecânico. Quem tem o vidrinho elétrico não quer mais fazer assim. Não quer mais. Aí, depois, o que acontece? Quando você vai vender um carro, aquele mais procurado quando zero, sem sombra de dúvida, vai ter uma liquidez melhor quando usado. Então, hoje, você pega um veículo sem ar-condicionado em uma determinada categoria, ele já tem uma procura pequena mesmo usado. Um carro 1.4, por exemplo, quem vai em busca de um carro 1.4, 1.6 usado, a grande maioria quer com ar. E, antigamente, você comprava um carro com ar-condicionado, pagava pelo ar, e quando iria revendê-lo quando usado, o ar não valia nada. Hoje, não. Entendi. Hoje, esses itens que você paga quando novo, você recebe em valor e em liquidez amanhã quando usado. Quando vai vender. É impressão minha ou os carros, o tempo de vida útil dos carros hoje é menor do que os carros há 20, 30 anos? Não, eu acho que... O tempo de vida útil. Não, eu acho que é uma impressão sua. Eu não enxergo dessa forma. Ou as pessoas trocavam menos de carro. É isso que acontecia antigamente. As pessoas trocavam menos, hoje existe um estímulo grande, as vendas são taxa zero, são financiamentos a longo prazo, que antigamente não tinha. Então, dava essa falsa ideia. Essa questão de financiamento, de facilidades para comprar, IPI desse tamanhinho, que acabam provocando um aumento, um boom nas vendas e também atrapalhando o trânsito, é o assunto do próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e volta já já com esse queridão aqui, que é o Renato, não é o Ricardo. É o Renato Amantini, não sai daí que a gente volta já já.